Comenta rapidinho, 11 horas mais 46 minutos, baita papo que a gente teve até agora com o Gregory do arroba SPFC. Números impressionam, números impressionantes. Números assustam, ah não, é os valores. Teve um levantamento, cara, feito pelo Rodrigo Oliveira, da GZH, lá da Gaúcha, um abraço pro Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira, grande figura. Perguntinha. É, rapaz, das sete partidas iniciadas por Ferreira como titular do Grêmio, segundo o levantamento do Rodrigo, o Grêmio teve seis vitórias e um empate, sem derrota. Aproveitamento de 90,5%. Hoje o Ferreira começa, né, Marcos? Coisa boa, é uma coisa que eu venho pedindo há muito tempo, cara, desde aquele momento que o Grêmio não tava legal no Campeonato Brasileiro. Eu já tava pedindo o Ferreirinha como titular. Ferreirinha, ele entra, ele faz a diferença, ele é quebrador de linha, vários gols aconteceram pelo lado dele, ele fez gol. Lembra um jogo que o Grêmio tava perdendo pro Palmeiras na arena? Ele cavou o escanteio, no escanteio ele fez o gol de cabeça. Aí depois teve outro jogo do Grêmio, que ele também fez o cruzamento e também entrou pelo lado direito e acabou fazendo gol. Santos nasce o pênalti pelo lado dele. Ele, cara, deixa o Guri jogar, dá cancha pro Guri. Quem sabe a gente tenha aí um outro jogador tão habilidoso quanto o Pepe, tão veloz, que o Ferreirinha também é veloz, quanto o Pepe. E que também ajuda nessa marcação, porque também tem que marcar, né? Deixa o Guri jogar. É talentoso pra caramba, acho que ele é endiabrado, ele faz uma fumaceira muito interessante no jogo. Eu sei que a torcida do Grêmio pega no meu pé, às vezes, quando eu falo que eu gosto do Luiz Fernando, tá? Eu acho que eu gosto dele, acho ele um jogador interessante, acho ele um jogador esforçado. Tem muita coisa pra melhorar ainda. O Ferreirinha precisa ser lapidado em algumas situações, também como o Luiz Fernando. O meu medo do Ferreira é a individualidade dele, às vezes, atrapalhar e acabar forçando um contra-ataque ou algo do tipo. Esse é o meu medo. E por isso que eu entendi, no último jogo, do jogo contra o Santos lá, de ele não ter começado como titular, porque a gente tinha atrás dele o Orejuela, que era um pouco mais faceiro também. Então, hoje, tendo o Ferraz por ali, acho que vai melhorar bastante essa situação de marcação. E eu, cara, acho ele um guri talentosíssimo. Acho que tem tudo pra... Tive várias broncas com ele em relação ao contrato e tudo mais, acho que já passou. Mas espero, realmente, que ele faça um bom jogo e não deixe mais aquela impressão pra gente de ele ser um jogador de segundo tempo. No pique, eu gostaria de comentar um negócio com vocês, que é bem interessante. Tem um cara que tá voltando, que é muito importante pro time, que é o Alisson. Alisson! E aí seria o embate, né? E tá fazendo falta. Alisson ou Ferreira. Eu sou fã do Alisson. Não, eu sou pra mim o Alisson titular. Alisson 100% Alisson. Alisson aí. Na volta dele, então, quando tiver em condições, né? Eu tenho certeza, César, e que é que amigos da Rádio Pachota... Como tem gente que reclamava do Alisson e que agora tá sentindo falta, eu tenho certeza. E talvez algumas pessoas nem dêem o braço a torcer. Tipo assim, não, ah, Mário, tá aí cornetando. Eu tenho certeza que lá no fundo do teu coração tu sente falta do Alisson ajudando ali do lado direito. Claro que sim, claro que sim. Porque o Alisson sempre fez boas duplas com os laterais. O Alisson sempre fez boas duplas com os laterais. Principalmente na questão defensiva. Eu gosto muito do Alisson. Eu acho muito difícil que ele entre no jogo, a não ser que o jogo, sei lá, esteja numa circunstância muito boa pro Grêmio, pra daqui a pouco ele pegar um pouco mais de ritmo, né? E ter um pouco mais de condição pro jogo da semana que vem. Mas eu sinto uma pena, uma pena, assim. E aí a gente lembra que ele se machucou justamente contra o São Paulo e ficou dois meses fora, sabe? Machucaram ele. Exatamente. Aí é que tá, machucaram. O assunto foi boazinho demais, ó. Machucaram ele e aquele arrombado daquele juízo não deu nem vermelho. É.